Pois é, isso que demorava três minutos para fazer, né? Demorou quase meia hora aqui para fazer, mas tudo bem. O meu molde parece farofa, estou colocando dois moldes, porque eu fiz dois pacotes de miojo, né? Como essa é a minha janta. Então eu tenho que colocar bastante miojo, porque precisa ter sustância. Então agora com o tempero está criando uma aparência muito melhor. E o aroma também, está ficando totoso, hein? Está chegando a hora boa de passar para dentro o bagulho. He he, mano, dorgas, mano. Nem sei que porra é essa, mas beleza. Fim por aí no Twitter. Não que eu seja um Twitter humano maníaco, mas também eu tenho meu Twitter lá, arroba Cristiano Abudu. Quem quiser me seguir, fique à vontade. Só que o meu Twitter é bloqueado, porque eu tenho umas opiniões meio polêmicas e eu não gosto de perseguição também. Não que eu tenha medo de perseguição, mas... Não é legal a pessoa ficar olhando suas opiniões lá, vai que, sei lá, tem algum fanático. Até porque minhas opiniões também são normalmente contrárias a todos esses... Somente esses vlogs aí que os negros fazem, sabe? Falar merda, falar mal da religião, esse pessoal ateu, vegetarianos também. Já tive algumas discussões com vegetarianos. Tudo isso faz parte. Bom, é isso aí. Vou encerrando por aqui. Esse é o miojo e eu vou comer agora. Um abraço. Abudu e Baragazaya.